Faz o conteúdo e recebe. O que você fez? Quando você ganhou a primeira monetização que você foi fazendo o que? Pegadinha já? Você lembra do vídeo? Ah, mano, eu lembro que a primeira vez que eu ganhei o salário do YouTube foi mil dólares, mano. Eu vi que... Mil doleta, caraca. Eu falei, mano, louco, o bagulho é louco mesmo. Isso fazia incentivar eu gravar mais, tá ligado? Lógico, você tinha um tesão de ganhar grana, né, mano? Ô, louco. Mil dólares você ganhou. E você pensava você sozinho. Só pra saber, quanto você ganhava na padoca? É, boa, boa, boa. Ah, mil e duzentos salários. Cruzeiro. E três mil de... É, e o cara já mordia trezentos ali, né, mano? Que filha da mãe, velho. Descontava algumas faltas minhas, já arrancava o dinheiro também, então... Mas você dava umas fartadas. É, ou não, mas eu dava faltada, mas eu era aquele cara consciente. Fala, mano, aquele dia eu faltei, então essa semana eu vou fazer extra. Boa. Entendeu? Às vezes o cara não tá nem aí. Mas o filho da puta não queria saber. Sim, mas eu sou assim, mano. Que lazarento, velho. Mas eu fui mandado embora dessa empresa. As ideias... Porque eu fiz um bagulho lá, foi bem louco. O que você aprontou, Zola? É que eu... Era um mercado, né, mano, que eu trabalhava. E dentro tinha padaria. Ah, entendi. Só que lá, todo ano, lá faz sorteio de carro, assim, tá ligado? Sim. Para os clientes. Ah. Daí uma vez chegaram a sortear carroça de vez um carro. Porra. Daí todo mundo ficou falando, ué, cadê o carro? Lógico, né, caralho? Daí ele falou que era o pessoal rural que mais vão lá, entendeu? Explicou lá e tal. Ele preferia carroça do que um carro. Daí eu fiz uma montagem dele puxando a carroça. Daí você já viu, né, né? Que filho da puta, Zola. Eu postei no Facebook, eu nem sabia que ele ia ver, mano. Foi, tipo... Agora me conta um segredo. Eu acho que deve ter. Lá na padaria, você já mandou um suor na massa, passou a mão na... Ah, não. Conta real, vai. Não, isso não. A barbaridade que alguém já fez. Não, eu não. Você já viu alguém fazendo alguma barbaridade na massa? Eu já vi na internet. Acho que com a custa parada lá na internet. Lá não. Não. O cara é puta padeira, o filho é do macadelo. Calma, daí é bancada, né, velho? É bancada? Nossa. Às vezes pode acontecer com a gente, mano. Você vai num lugar que trabalha seu amigo, que é garçom, e ele não gosta de você. Agora que esse desgraçado vai... Aí você dá um... É verdade. E plantar mandioca na padoca? Já plantou, não? O que quer dizer isso? É dar uma carcada, dar uma comitina. Pegar uma mina no trabalho. Eu ia, eu levava... Eu era profissional mesmo, entendeu? É mesmo? E também nem era tanto assim atraente lá para as minhas. As minhas... Era virgem, caralho. Não estava nem aí para a minha baguete, cara. Agora, você com esse camarada... Assim... Mas como você se viraria para a zona? Não, pô. Tinha namorada também. Ah, você tinha namorada. Mas depois de um tempão, né, mano? Nenhuma mina queria saber de você. Ah, eu sempre fui assim, pô. Na escola e tal. Eu via os caras ali, só falava de mulher, mulher. Eu não. Eu estava ali contando piada para os caras. Entendi. Eu era da zoeira, mano. Entendi. Sei...